Espaçonave Terra, versão e distribuição, sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do Sol. Estamos aqui, quase a meio caminho entre o solstício de verão, dia 21 de junho, e o equinócio de outono, dia 23 de setembro. É no mês de agosto, todos os anos, que se vêem muitas estrelas cadentes. Nessa época, a Terra atravessa os restos que um cometa deixou em sua esteira. A Terra penetra nessa nuvem de poeiras. São grãos minúsculos de apenas alguns miligramas que se aquecem e se inflamam devido ao contato da atmosfera da Terra. E aí, acontece o fogo de artifício das estrelas cadentes. Foi o cometa Swift-Tuttle que passou por aqui. Ele vai para além de Plutão e volta a cada 130 anos. Ele cruza a órbita da Terra, no lugar onde a Terra passa todo mês de agosto. A Terra atravessa as poeiras de cometa como um carro, os flocos de neve. Para vê-las, é preciso olhar para a frente. Mas onde é a frente? Com a Terra que gira em torno de seu eixo, onde é a frente? Para olhar na direção do percurso da Terra, você deve sempre ter o Sol à sua esquerda. A meia-noite, olhando na direção sul, vire as costas contra o Sol. Para tê-lo à sua esquerda, vire-se para a esquerda, na direção leste. E pronto. Lá você está olhando para a frente, na direção das poeiras de cometa. Por volta de meia-noite, as estrelas cadentes deveriam aparecer a três palmos acima do horizonte. Mas como a Terra gira, mais a noite avança, mais você deve olhar na direção sudeste, e o ponto de onde as estrelas vêm vai subir no céu. É de manhã que você mais as verá, pois de manhã você olha diretamente na direção radiante, o ponto de onde as estrelas cadentes vêm. Outros cometas passam mais longe da Terra, como o famoso cometa Halley, que volta a cada 76 anos. O cometa Hale-Bopp, que passou perto do Sol entre março e abril de 97, leva milênios antes de voltar. Talvez ele já tenha passado há 3 mil anos. Saberemos daqui a 3 mil anos. Se ele voltar. Mas há vezes em que os cometas são caçados, como o famoso cometa Schumacher-Levy, que em 1994 passou perto demais de Júpiter. Ele foi capturado pelas enormes forças de atração de Júpiter e ficou girando em torno deste planeta gigante, numa órbita que o fazia passar cada vez mais perto. A atração das forças gravitacionais acabou fazendo o núcleo do cometa explodir. Uma volta de órbita mais tarde, os fragmentos se chocaram um após o outro na espessa atmosfera gasosa de Júpiter. E nós, na Terra, corremos o risco de colidir? É muito pouco provável, mas na sua próxima passagem, Swift-Tuttle passará perto de nós. Na última passagem de Swift-Tuttle, os astrônomos tinham calculado e predito o seu retorno para 1984. Mas os cometas não são confiáveis. Aquecidos pelo Sol, eles lançam massas de gás e de poeiras modificando sua trajetória e, é claro, o momento exato de seu retorno. Swift-Tuttle passou por nós com 8 anos de atraso em novembro de 1992. O cometa cruzou nossa trajetória enquanto estávamos aqui, longe da trajetória do cometa. A Terra passa nesse ponto de cruzamento todo ano, dia 12 de agosto. Mas cuidado! O próximo encontro com o cometa está previsto para o dia 14 de agosto, em 2126. A Terra passará nessa espécie de cruzamento como em todo ano, dia 12 de agosto, dois dias antes do cometa. Se o cometa passar como previsto, dia 14, tudo bem. Teremos passado antes do cometa. Mas, se ele passar dois ou três dias antes, seus tataranetos correm o risco de um encontro muito perigoso. Neste programa, a Lua está quase cheia. Ela nasce a leste, pouco antes do Sol se pôr a oeste. Duas horas após o pôr do Sol, a Lua cheia fica tão luminosa que ao seu redor não se vêem mais estrelas, exceto um astro bem abaixo da Lua. Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar. É uma conjunção Júpiter-Lua. Mesmo que esses dois astros apareçam lado a lado, não esqueça que Júpiter está 1.500 vezes mais afastado. Essa conjunção nos mostra bem a coreografia do balé planetário. A Terra avança em sua órbita 12 vezes mais rápido que Júpiter. Para uma volta completa em torno do Sol, a Terra leva um ano. Júpiter, 12 anos. A Terra, pouco a pouco, alcança Júpiter e se coloca entre Júpiter e o Sol. Nessa posição, Júpiter fica na frente do Sol, em oposição. Visto da Terra, Júpiter se encontra do lado oposto ao Sol. Vamos rever tudo isso com a Lua, que todo mês dá uma volta em torno da Terra. Domingo à noite, ela vai estar novamente na linha Terra-Júpiter. Ela vai estar cheia e receberá a luz do Sol em toda a sua face. Ela fica em conjunção com Júpiter. É por isso que domingo à noite, você poderá ver Lua e Júpiter atravessarem o céu lado a lado. Boa viagem, todos em órbita. tau bimina e Júpiter Nenja. Música Legenda Adriana Zanotto